Fala galera, beleza, acabou o UFC agora né, vocês viram, quem tava acompanhando o UFC que aconteceu agora a tarde é Glover Teixeira, acabou de ganhar o cinturão, até 93kg e cara, fã é bastante acirrado, eu nem tava esperando essa luta, eu nem sabia mas eu acabei, pô, abrindo o canal e assistindo, eu vi, acho que no Instagram, alguém botou só que acabou agora, tem 10 minutos, cara, e que luta, o cara realmente, o Glover Teixeira já conhecia ele de outros eventos, já tinha acompanhado um pouquinho a carreira dele mas cara, essa luta, realmente, ele, pô, primeiro round, ele conseguiu derrubar com o double leg, né, o adversário dele, conseguiu ficar na guarda dele mas ficou quanto ele trabalhante, era um chato cervical, conseguiu desenvolver e ganhou primeiro round ao meu ver, e no segundo ele voltou, quase um knockdown, mas conseguiu encaixar um cruzado, se não me engano um cruzado bem potente, que já desnorteou o adversário dele e conseguiu depois, tipo, o cara conseguiu um clinch nele, virou na grade mas ele conseguiu entrar no double leg, catando um tornozelo, derrubando dali, conseguiu montar, na montada, o cara já tentou virar, né, um erro, o cara virou dando as costas pro Glover, e Glover já, já meteu o mata-leão com a faca da mano, que pega tanto, estrangula, como pega na na ponta do gogó, isso aí machuca muito, velho, quem tem né, jiu-jitsu, MMA hoje já tomou um estrangulamento desse, sabe que realmente dói muito, cara e, pô, assim que ele pegou, não foi 30 segundos, o cara bateu então, só queria deixar de fazer esse vídeo, tipo, informativo, cara, Glover Teixeira é o novo campeão aí do Brasil, né, eu acho importante isso você vê que tem poucos, tem o do Bronx agora, que eu vou me lembrar de campeão brasileiro, mas tem poucos, tem a Amanda Nunes, né, feminino mas, realmente é bom ter outro brasileiro agora como campeão do UFC, né e, é, é muito bom, velho, assim, eu vou deixar, vocês podem, eu não vou deixar não, eu vou deixar algumas cenas da luta, é, porque é tipo, dá três autorais, né da bronca, mas eu vou deixar, vocês pesquisam na internet, com certeza que a gente já liberou a luta aí, a luta completa, né, vocês vão ver vai ser basicamente tudo o que eu falei primeiro round, ele, ele conseguiu derrubar, ficou na guarda, ficou batendo, batendo tentando achar o cervical, acabou o round, voltou, fizeram uma trocaçãozinha em pé rápida o Glover levou alguns golpes fortes, encaixou também um cruzado muito forte que desnorteou o cara, e daí ele já conseguiu derrubar, o cara virou, é, contra atacou um clinch, botou ele de costa na grada do Glover, mas ele conseguiu sair, derrubou, montou e estrangulou, então eu só quero deixar esse vídeo informativo pra vocês, certo se gostou desse vídeo, se você tava esperando por essa luta e eu trouxe o resultado pra você, só pra se inscrever no canal, ativa o sininho, certo, bastante rápido, deixa o like, muito importante pra mim, é isso aí galera, também me segue nas redes sociais, esse é o meu Instagram, entendeu, lá eu posto com o meu dia a dia dos jiu-jitsu, meus treinos e competição, então, também todos os meus patrocinadores que ajudam aqui no canal, tá aqui na descrição, só acessa aí, beleza, então tamo junto galera, e mais uma vez parabéns aí pro Glover, cara, representou o Brasil, e é isso aí, tamo junto, uss!